Notícias. Interativa. Agilidade na informação. Oferecimento. Thor Bike Center. Venha conhecer a loja. Está com muitas novidades do mundo das bikes. Thor Bike Center. O sonho nunca acaba. Avenida Norberto Schwartz, número 512, ao lado da Papilaria Brasil Escolar. Thor Bike Center. Polícia Civil e Politec. Vem aí o Dia da Criança Solidária. Um evento das duas instituições. Dr. Gutenberg de Lucina Almeida, explica para nós os detalhes desse projeto. Todos os anos a Polícia Civil e com os parceiros aí, a Politec, que está conosco aqui no prédio do SISC, tem iniciativas de projetos sociais, de ajudar, tem campanha do Natal. E ano passado também a gente fez um movimento com as crianças, só que em menor proporção. Esse ano nós tivemos vários parceiros aí nos apoiando, dispostos a colaborar aí com a doação de brinquedos e até roupas para crianças, principalmente para crianças carentes, para a gente distribuir. Como teve uma adesão muito grande em conversas aí com parceiros, a gente resolveu fazer. Esse ano vai ser um evento maior. Então a Politec aí abraçou junto com a gente. A Prefeitura está nos ajudando também na logística. Teremos aí atração de fora, de Cuiabá, da nossa diretoria da Polícia Civil, mandando palestrantes para cá também, para fazer algumas palestras dos projetos sociais da Polícia Civil. Então vai ser um grande evento aí, nós vamos realizar dia 8. Nós estamos pedindo ajuda, doações de brinquedos, que seja feita a doação. Passamos também o número do Pix diretamente da loja, que está parceira com a gente aí. Se quiser passar para lá já a doação, qualquer valor, para ajudar a gente a mobilizar, está tendo uma mobilização muito grande das crianças, nas escolas também, para a gente fazer um evento bem bacana para essas crianças aí, que elas merecem uma atenção especial, principalmente nesses momentos difíceis aí de pandemia, que passaram. E claro, a gente toma todos os cuidados durante o evento, mas a ideia é essa, né, é ajudar essas crianças. Doutor Gutenberg, o hora e local desse evento? Nós vamos realizar na Praça da Cultura a partir das 8 horas da manhã, na Praça da Cultura, no dia 8, né, agora próximo, 8 de outubro, é antes do feriado, a sexta-feira antes do feriado, né, vai vir essas atrações de Cuiabá também, e terá várias atrações lá para a criançada. Então a gente está arrecadando aí esses brinquedos até o dia 7, né, do início da semana aí até o dia 7 de outubro, para a gente já estar no dia com esses brinquedos preparados para fazer a distribuição, né, junto a essas crianças e os demais eventos que vai ter na Praça da Cultura. Projetos sociais sempre são bem vistos? Sim, sempre são bem vistos, né, é uma forma também da gente estar mais junto da comunidade, é muito importante essa ligação, né, polícia com a comunidade, nós trabalhamos para eles e inspirar crianças, né, para que vejam esse lado bom, né, nosso lado bom da polícia aí, e que no futuro, quem sabe, essas crianças, com certeza, alguns deles vão estar aí nos nossos quadros, e a ideia é essa, né, motivá-los para sempre estar praticando bem, e ações desse tipo a gente fortalece muito, até a própria união das equipes aí e das instituições. A promoção é da Polícia Civil e Politec? Polícia Civil e Politec, né, nós estivemos aqui em reuniões para definir, né, se a gente ia fazer mesmo esse evento de maior proporção, aí como teve uma adesão muito grande de parceiros, demonstrando que a intenção de ajudar, Polícia Civil e Politec abraçou aí para a gente realizar esse projeto. Quer saber tudo o que rola na região? Acesse noticiasinterativa.com.br